Cerca de 1 milhão e 200 mil trabalhadores não compareceram às agências bancárias para sacar o abono salarial do PIS-PASEP de 2015. Por isso, o governo decidiu estender o prazo que agora vai de 28 de julho até o dia 31 de agosto. O ministro do Trabalho e da Previdência Social, Ronaldo Nogueira, disse que a medida é para assegurar um direito dos trabalhadores. Se 1 milhão e 200 mil pessoas, famílias de baixa renda, deixam de receber esse benefício muitas vezes porque não teve acesso à informação. Então, isso não é uma bondade. O trabalhador tem esse direito e o governo toma uma medida de justiça para que um número maior de trabalhadores que realmente precisam possa receber esse benefício. Esse dinheiro é do trabalhador, então não dá para considerar como gesto de bondade, é um gesto de justiça. Tem direito a receber o benefício quem está cadastrado no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, recebeu remuneração mensal média de até dois salários mínimos em 2014, exerceu trabalho com carteira assinada por pelo menos 30 dias no mesmo ano e está com os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais.